Galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo só pra falar um negócio muito legal pra vocês. Não sei se vocês viram, mas teve uma invasão lá na fazenda, uma invasão super legal. E cara, não foi só isso que aconteceu não, tá? Que é assim, a Aliexpress invadiu a fazenda? Invadiu. Mas tá chegando o 11 da Aliexpress, que é um dia sem limite, com oferta sem limite. Pra vocês terem ideia, tem produto com 70% de desconto. Exatamente, gente, 70% de desconto. Você pode dividir em 6 vezes os produtos. O frete é mega rápido, vem com avião direto da China. E com compras acima de 15 dólares, você não paga frete. Eu, por exemplo, já fiz a minha wishlist, a minha lista de desejos. No caso, são esses produtos aqui, eu vou compartilhar com vocês. Mas, enfim, tem outra coisa super legal também, que tá rolando lá no Insta. Que é uma outra promo, também da Aliexpress. A Aliexpress tá sem limite, realmente. O Marcos Mion, meu brother, passou alguns desafios aí pra algumas pessoas. Passou pra mim, passou pra Graciane, pra Gretchen e também pra Dani Russo. Desafios, meu, muito difíceis de fazer. Eu, por exemplo, tive que fazer uma churrasqueira improvisada com itens da Aliexpress. E aí, o que você faz? Você pega, seleciona um desses desafios, faz ele, posta no seu Insta, marca 3 amigos e usa a hashtag Aliexpress invade a fazenda. Fazendo isso, cara, você já vai estar concorrendo a um prêmio de R$11.111. Ou 6 prêmios de R$111.11, né? Pra você poder gastar na Aliexpress. Então, galera, vocês não podem perder tempo. Ai, meu Deus, quase que eu esqueci. Quase que eu esqueci o meu cupom. Meu cupom aqui, ó. R$111.111, você vai ganhar R$7 de desconto em produtos acima de R$50, tá? Então, meu, descontão aqui só por você usar esse cupom. Fechou? Então, é isso. Recado dado. Agora, bora pro vídeo. Fala, moleques e bonecas. Beleza? R$1.111. Resendível aqui. Trazamos pra vocês mais um vídeo. E, bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Mas por que, gente, hoje eu vou trolar a Virgínia? Exatamente. Virgínia, pra quem não sabe, ela é minha ex-namorada. E ela já morou aqui em Londrina um tempo. Só que agora ela mora em Goiânia. E aí, ela tá passando um tempo aqui, né? Gravando com a gente e tal. E, gente, hoje eu decidi fazer uma trollagem tensa. Eu vou chamar ela pra uma reunião e tal. E aí, o que vai acontecer? Eu vou chamar ela pra morar aqui em Londrina de novo. Essa vai ser a trollagem. Eu quero ver qual vai ser a reação dela. Eu quero ver o que ela vai falar, o que ela vai fazer, né? E eu acho que ela vai falar assim, Mano, ficou doido, né? Tipo, não dá e tal. Mas vamos ver qual vai ser a reação. E um detalhe importante, gente. Ela deve estar chegando aqui daqui uma hora. Porque a gente combinou de fazer outros vídeos e tal. Então, até lá eu já vou posicionar tudo certinho. Pra hora que ela chegar, já tá tudo pronto, né? E aí, cara, arregaça esse vídeo de joinha. Tem que ter 100 mil likes, no mínimo, tá? Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fique ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários, tá? Lembra também de seguir aqui nas redes sociais. Pra você ficar sabendo de tudo, ficar ligadão em tudo. E é isso. Eu acredito que eu vou fazer na sala de reunião. Tá? Eu acho que eu vou fazer lá porque sempre quando eu faço alguma reunião, é lá. Então, se eu não fizer lá, vai ficar meio estranho. Eu acho que ela vai poder desconfiar. Agora, sendo na reunião, eu acho que não. Então, é isso. A hora que ela chegar, eu vou trollar ela. Fechou? Bora lá. Na verdade, é uma ideia, né? Na verdade, eu tenho... Então, eu falei, ah, melhor falar com ela. Vai aqui. Vai ter um aninho e tal, né? Daí, a gente... Tipo... Ah, já sei que eu vou pôr no papai. Nossa, peraí, você é pessimista, né? Eu tô no pé, eu até perdi a te falar as cabeças. É... Tipo assim... Você... Deixa eu agarrar pra mim. É... Você já morou aqui em Londrina e tal, né? Um tempo. Você ficou no quê? Um ano... Dois, né? Dois anos. Dois anos. Você ficou morando... Mais anos, só que eu sozinha, tá um ano. E... Um ano em três, tipo... Um ano em seis vezes. Um ano em seis vezes. E... E aí eu tava pensando... Eu até conversei... Tipo, um com o nosso sostra, com o Douglas... o que ele achava e tal, ele falou, cara, o Marcio não, e aí eu falei, ah, vamos falar, o que você acha que você vai morar aqui, de novo? O que? Dona. Ah, não, mas foi direto, ele vem rolando, vem o palmo falando, mas assim, tipo, não sei, cara, porque a agência tá aqui, e os teus vídeos, você tá... Não, não, com certeza. Todos os vídeos, beleza, a agência estabiliza também, talvez todos os vídeos é um que sim, sabe? Sim, não, mas a gente vai ter de... Não, claro que eu acho que você tá de boa, mas eu falo tipo de, meu, você também ter, né, a Ana pra acabar, as meninas, eu, se você quiser, tipo... Aí você teria também, óbvio, seu namorado, daí a sua prima, todo mundo, entendeu? Sim, mas... Porque todo mundo, tipo... Não, eu sei que... É só uma ideia também, né? Ah, então, mas eu acho que, tipo, agora no momento não, sabe? Não sei, porque eu tô ali pra casa Goiânia, sabe? Ah, verdade. A gente tem tudo, tipo, pronto, na Goiânia, pra mim, não sei o que, meus pais vão pra Goiânia, então... Eu não... Não penso, sabe? Realmente eu não... Não penso no... Em voltar. Embora que... Porque eu acho que, pra mim, agora, não... Não faço, sabe? Eu não tenho, não... Tipo, agora vai, tipo, vai ir pra cá, tal, não sei. Eu posso, tipo, fazer que nem eu fiz essa vez, sabe? Fico pra cá, ficar uma semana, tal, Pega uma casa ali, Manu, Zé, todo mundo... Ficar aqui, sabe? Eu vou tentar fazer isso mais vezes, na verdade, porque... Fiquei quatro meses sem mim, né, velho? Nossa, é... Três ou quatro meses? Quatro meses? Eu vim... Minha louça. Minha louça. Minha louça. Minha louça, né? Então, tipo... Eu não vou fazer isso mais, porque... Eu acho que é legal vir aqui, também, perguntar as coisas, né? Sim, tá pronto. Tá pronto? É... É... Eu consegui, também, tipo, gravar lá pra subir e rir e dizer, Bom... É... Mas... Morar, velho... Porque agora eu acabaria ficando longe de todo mundo, sabe? Tanto dos meus pais... Quanto dos meus... Sogros... Sim... E agora que eu tô grávida, velho... É... Coisa que meus pais querem morar próximo de todo mundo, né? Quanto dos meus pais... Dos pais do Zé... Sim... Porque... Eu nunca vivi com a minha avó e com o meu avô... E aquilo que o meu filho conhece... Entendeu? Uhum... Por isso... Mas, tipo, nada... Porque eu não viro... Não viro de maia... Não... O que você tá fazendo? A minha avó... Ai... A minha avó... Eu não despino... Eu só... Ah... Tá... Eu fico cutucando... Mas... Eu amando de paixão... Só que agora, no momento, não seria melhor pra mim... É... Então... Ah... Não sei... Às vezes é... E outras? Às vezes, tipo... Por que você não traz todo mundo? Nossa... Tá doendo... Traz todo mundo... Vai todo mundo? Não... Sei lá, mãe... Tá doendo... Traz todo mundo? Não... Não sei... Se você quiser... Não... Também tem respeito... Traz todo mundo... É bonita... Comorar aqui... Comorar aqui... Comorar... 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 É... Foi uma ideia que eu tive assim... Eu falei... Ah... Às vezes... Eu não sei... Ah... Mas... Nossa... Eu não entendo... Eu não entendo... Eu não entendo... O que você... O que você fala... É... Eu acho que você entendo... Porque você... Que é você... Entende? Tem só a sua família... Tipo... Que você não quer sair daqui... Pra nada... Nossa... Isso não é... Isso não é... Isso não é... Isso não é... Não... Você não sai daqui... Não... Mas eu só tenho nada... Não... Tudo que eu fiz é isso aqui... Mas com certeza... Você pode fazer uma coisa legal... Não... Não... Vai... 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 Mas... Eu tô tirando esse... Esse bóton da... Do... 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 Mas... Eu tô tirando esse bóton... Por quê? Não gostou do bóton? Não... Não gostou do bóton? Não... Não... Não bateu a raiva... Não... Assim... Pelo amor de Deus... Da... 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 Tá gostando do negócio... É... Tá tirando... Bom... Enfim... É... Foi uma ideia... Foi uma ideia... Foi uma ideia... Tá... Bom... Eu preciso falar pra você então... Eu preciso falar pra vocês... Na verdade... Essa é a ideia... A melhor de todas... A melhor de todas... Nossa... Acho que tá ligada... Ó... 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 A porta fechou... Nossa... Que podre... Que... Nossa... Eeeeeeeeeeeee... Que podre... Ele botou por banheiro... A porta do bóton fechada... É... Ele foi até lá fazer... Só fazer... Esse papel velho... Nossa... Bom... Enfim... Gente, o que que me custou esse vídeo? Custou o rótulo do álcool gel. Nossa, mas arrancou muita coisa mesmo. É. Bom, gente, é óbvio, né, uma trollagem, mas eu queria ver a reação. Mas eu falei no início do vídeo, mas assim, mano, ela vai falar assim, você tá doida. Você tá doida. É, porque você é tão deslegante, assim, tipo, você tá louco. É, você tem classe. Eu tenho minha classe. Você é fina, né? Bom, enfim, gente, é isso. Arregaça de like nesse vídeo. 100 mil joinhas é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho. Beijo! Pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito, tá? Esses são os horários. Lembra de seguir aqui. Segue lá. Segue, 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 segue. Pra vocês ficarem ligados em tudo, ficar sabendo de tudo. E é nóis. Fechou? Beijão pra vocês. Valeu, falou e... Tchau!